A mina abriu hoje em 14 horas nessa foto, entendeu? Ela se paratinou lá. Por que que tem uma mina? Não, ela não pode ter uma história. O ladrão é sério, né? É a camisa dele. O ladrão é sério. O cabelo curto, calça, ok? O serviço chegou nela. Não, não chegou nela. Esquece ela, já está longe daqui. Esquece. Ela está filmando aqui. Ele está sem celular? Zira e trinta A mina tinha celular ou não? A mina estava com o celular ou só você? Ela estava com o celular? Calma Como é que está com vocês? Deixa eu ver aí